Atenção! As histórias a seguir são feitas de fãs para fãs. O enredo de cada uma não representa o verdadeiro universo do jogo. Cada artista tem sua visão e entendimento da história em seus próprios enredos. E lembrando que isso é apenas uma fã dublagem. Os créditos aos donos originais estarão na descrição do vídeo. Dito isso, esperamos que se divirtam. Tenham um bom vídeo! Foda-se, eu tô fora! Aham! Foda-se, eu tô fora! Valeus! Não é da minha continha, vou cuidar da minha vidinha, licencinha. Foda-se, eu tô fora! Só que não! Foda-se, eu tô fora! Beleza então! Eu não sei que merda aconteceu, mas não tô nem aí. Me vejo a partir! Foda-se, eu tô fora! Eu tô fora! Foda-se, eu tô fora! Obrigado.